Fala família vascaína, meus irmãos vascaínos, beleza? Tô chegando por aqui no canal Vasco Rádio. Aqui é amor, muito amor, pra mais um vídeo nessa segunda-feira. Antes de mais nada, uma ótima semana pra você, uma semana produtiva abençoada. Vamos lá então com mais um vídeo começando muito bem a semana. Beleza, galera? Vamos falar aqui apenas de um assunto, do verdadeiro conteúdo que fez o técnico Mibilisca, que eu tô doido, chorar. O técnico Mibilisca. Muita gente falando sobre a carta que ele recebeu, que ele chorou, aquela parada toda. Aquela menina que tava ali ao lado dele, acho que é a filha dele, né? Ambos chorando. Então, vou revelar pra você o verdadeiro conteúdo. O que tinha na carta que o Lisca leu e acabou chorando. Beleza, galera? Vou chamar a vinhetinha. Eu lembrei até daquela cena do Chaves, que eu vou botar já já pra você. O que disse, que disse, que dizia a carta. Vinheta pintando e eu tô voltando, família. Valeu. Vasco Rádio, aqui é amor. Apresentação, Mário Alves. Muito bem, família, Vasco Rádio, eu tô de volta aqui na área. Por aqui, Mário Alves. Sanoio. Sanoio na parada. Beleza, galera? Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou botar as imagens aí do Nhonho com a Chiquinha falando que disse, que disse, que dizia a carta, não. Porque o YouTube é meio chato com essa parada, né? Pode me dar um ban aí, uma punição. Porque eu estaria usando imagens com direitos autorais. Então é melhor não, né? Melhor não. Mas você sabe da cena que eu tô falando, né? Daquela cena lá da festa da Boa Vizinhança. Quando o Nhonho e a Chiquinha fingem ter uma filha, a filha é a boneca. E o malfeitor manda uma carta dizendo que vai sequestrar a menina. Aquela parada toda, né? Não vou botar aí, não. Pra evitar problema, né? Mas, cara, antes de revelar o verdadeiro conteúdo que tem, tem, né? Porque a carta existe ainda. Na carta que o técnico Mibilisca, que eu tô doido, recebeu dos golpistas, né? Que enganaram ele, com certeza. Ele acabou chorando. Você vai saber o real motivo, por que ele chorou. O que ele leu, afinal, naquela carta. Vou contar pra você já, já. Antes, porém, quero mandar um alô pro Seu Antônio. Seu Antônio. Lá no canal Alô, Vasco da Gama. Seu Antônio, gente boa, meu irmão, meu parceiro. Grande abraço aí pra você. Vou chamar de Seu Antônio. É, Antônio. Tem a mesma idade que eu, pô. Temos 48 anos de idade, né? Tamo velho, tamo velho. Mas você, tá velho, tá broxa, hein? Sacanagem. Pois é, família. É, e ontem a live muito maneira lá, né? A live com a Musa. Candidata a Musa, aliás, né? Já fui lá no Chagandela, já curti. Já curti pra dar uma moral, né? Pra ver se ela vença essa parada aí. A Renielle, né? Renielle? Acho que é Renielle. Nome diferente, né? E até zoei o Seu Antônio ontem. Falei, tem uma nova dupla sertaneja na live. Rinite e Renielle. Renielle e Rinite. No caso, o Rinite é o Seu Antônio. Abraço aí pra galera. Seu Antônio, pro Antônio, né? Pessoal do canal. Alô, Vasco da Gama. Essa parada aí. Um beijo pra Renielle. E também um beijo pro Gabriel, pra mamãe do Gabriel. Tenho falado, né? Mandei mensagem, me responder hoje pela manhã. Dei bom dia. Perdão, não lembro nem o nome da mãe do Gabriel, né? Porque lá tá assim, mãe do Gabriel. Beijo pro Gabriel, pra mamãe do Gabriel, pro papai do Gabriel, pra toda a família. Que Deus continue dando força a vocês, protegendo, abençoando a toda a família. Valeu! Gente, vamos lá então. A partir de agora, você vai saber o real motivo pelo qual o técnico treinador do Baixo da Gama me bilisca. Me bilisca que eu tô doido. Me bilisca que eu tô sonhando. Me bilisca é bom, né? Cara, é bom. É motivacional. Pô, cara. Aquele vídeo dele que eu botei um shortzinho, né? Que eu botei antes de dormir, 10 e poucos horas da noite. Cara, que eu botei sem pretensão alguma. O vídeo tá lá com 2 mil visualizações. Ganhei 100 novos inscritos, praticamente. O Lisch é sensacional, cara. A galera curte muito. Apesar dos golpistas, tem tudo pra dar certo. Se não se meterem no trabalho dele, como eu já disse, em outras oportunidades. Então vamos lá, gente. Vou contar pra você, a partir de agora, o real motivo. Por que o Lisch já chorou ao ler aquela carta? A partir de agora, você vai saber. E assim que você souber, quando terminar a leitura da carta, eu volto pra gente comentar mais um pouquinho. Valeu? Vamos lá, então. Lisch e a carta que o fez chorar. Querido técnico mibilisch que eu tô doido. Querido não, porque querido é coisa de boiola. Marombado e irado, técnico mibilisch que eu tô doido. A presente carta quer te dizer o seguinte. Primeiramente, salário. Aqui, provavelmente, você vai trabalhar dois, três, quatro meses até conseguir receber o primeiro salário. E isso ainda dependerá do empréstimo que nós poderemos ou não conseguir com o agiota de sucesso, Carlos Kerleite, que adora mamar na teta do clube de regatas Vaca da Gama. Com relação ao elenco, o elenco é horroroso. O time é horrível. Por quê? Porque nós temos uma política de austeridade. E essa política de austeridade não nos permite gastar muito. Ou seja, pegamos os melhores, quer dizer, os piores jogadores que estavam em outros clubes, que não serviam para esses clubes, e trouxemos aqui para o gigante da colina. Jogadores que não jogavam há anos, jogadores que estavam machucados, desfilando nos departamentos médicos, e agora estão desfilando no departamento médico do clube de regatas Vasco da Gama. Jogadores que se machucam num simples treino, num simples aquecimento, se machucam até mesmo na hora que vão mijar. Esses são os jogadores que você tem à sua disposição. E os jogadores que não se machucam, que podem jogar sem problema algum, você também talvez não possa escalá-los. Ainda que eles sejam os melhores, ainda que eles se destaquem em treinos, você não poderá escalá-los. A não ser que você tenha o aval do Carlos Kerleit. É ele quem manda. Ou seja, trabalhe, mas trabalhe apenas até a página 2. Porque quem vai mandar no time, ou seja, continuar mandando, é o Carlos Kerleit. Se você não gostar, se você não quiser, não tem problema. Você pede demissão, e aí sim nós poderemos contratar um novo técnico. Mas a gente espera que você se submeta a isso, porque nós somos uma caterva de golpistas. Estamos no poder pelo poder. E não queremos que outros assumam. A gente quer continuar no poder, porque o presidente Jorge Cagado precisa se pagar e não quer investir de maneira correta no futebol do clube de regatas baixo da gama. Então, te desejo boa sorte, desejo que você faça um péssimo trabalho, ou quer dizer, um bom trabalho, sabendo sempre que provavelmente não vai receber pelo trabalho prestado e também não poderá escalar os jogadores que você quiser. Eu já disse e repito, quem manda é o Carlos Kerleit, um grande agiota de sucesso, amigo aqui dessa diretoria fake golpista que está aqui apenas pelo poder. Nós não somos Vasco. Aqui tem mulambo, tem tricolor, tem de tudo. Menos vascaíno. Então, agradeço a você por ter vindo. Você só pode ser doido mesmo, só pode ser maluco, só pode ser pinel, pirado, porque tem que ser muito doido para assumir um time horrível, um elenco horroroso. E se submeter a tudo isso que eu acabei de te falar, é natural que agora você esteja chorando diante de uma situação dessas. Qualquer um choraria. A torcida está chorando, o clube está chorando, o verdadeiro torcedor vascaíno está chorando. Os únicos que continuam rindo são os torcedores que estão nos apoiando, apoiando nós, golpistas, canalhas. Alguns canais também estão nos apoiando, dizendo que nossa gestão é maravilhosa. A gente sabe que não é. Somos golpistas, mas não somos idiotas, não somos hipócritas. Então, estou usando de toda sinceridade nessa carta para você, para você saber exatamente onde está pisando e depois não ficar reclamando, dizendo que não sabia de nada. Então, seja muito bem-vindo, técnico mibilística que eu estou doido. Desejo para você uma péssima sorte, ou quer dizer, uma boa sorte e que você mantenha o Vasco na segunda divisão, porque a nossa intenção é acabar, é exterminar com o clube de regatas Vasco da Gama. Porque nós estamos ligados à Rede Globosta, à Cebosta F, e essas empresas querem o fim da instituição centenária Vasco da Gama, porque é uma instituição que tem a maior história do planeta do mundo do futebol, a história mais linda da história, e isso causa inveja. Eles não querem que o Vasco volte a ser grande. O Vasco até é grande pelo nome, pela camisa, mas nós, da atual gestão, o atual time, o atual tudo do clube, é uma coisa minúscula. E nós estamos trabalhando muito bem para acabar com o clube de regatas Vasco da Gama. Então, fique aí tentando fazer seu trabalho, porque nós vamos nos meter, sim, para que tudo dê errado. Então, chore à vontade, porque, como eu já disse antes, qualquer um, diante dessa situação, também choraria. E agora, pai? Não sei, filho. E tem mais, não pense que acabou. Nós mandamos cerca de 186 funcionários embora, não pagamos nenhum centavo para eles, botamos todo mundo no olho da rua em plena pandemia de maneira covarde, porque covardia é o que nós mais sabemos fazer. Saímos do ato trabalhista. Pegamos aí vários troféus do Vasco da Gama, entulhamos dentro de uma Kombi, como se fosse lixo, e levamos para algum lugar que, até hoje, ninguém sabe para qual lugar foi. Aqui, a gente trata, sim, o Vasco da Gama. Com desmando, com descuido, com desprezo. Repito, nós não somos Vasco. Aqui temos vários mulambos e vários tricoletes. Então, estamos cagando e andando para o clube e para a sua história. E depois, técnico mibilístico, é que eu estou doido. Quando você sair do clube sem ter recebido nenhum centavo pelo seu trabalho, você pode procurar a justiça e, claro, tentar receber todos os seus direitos. Por falar nisso, nós também conseguimos sair do ato trabalhista. A nossa gestão está 100% de acordo com o que havia planejado. Estamos, sim, conseguindo afundar o clube dentro e fora de campo. Ou seja, nossa gestão, nossa caterva golpista está atingindo seus objetivos 100%. Tudo que foi traçado, nós estamos conseguindo. O próximo passo é mudar o estatuto para a gente, dessa forma, conseguir continuar no poder, pelo poder e não deixar que outra pessoa entre para o clube reerguendo a instituição, o clube de regatas Vasco da Gama, porque, repito, a nossa intenção é acabar, é exterminar com o gigante da colina. Lisca, mibilisca, que eu estou doido, continue chorando. Repito, qualquer um choraria diante dessa situação. Aqui eu termino a carta. Então, família, essa foi a carta. Pois é. Claro, gente, era apenas uma brincadeira. Era ou não? É uma brincadeira, mas dizem que, nas brincadeiras, a gente acaba falando as verdades. Foi exatamente o que eu quis fazer. Eu fiz uma brincadeira, mas nessa brincadeira eu falei a verdade. Claro, não foi o que Lisca leu na carta, mas é a atual realidade do clube de regatas Vasco da Gama e por isso o técnico mibilisca que eu estou doido teria chorado. E assim como eu disse na carta, a torcida verdadeira está chorando. O clube de regatas Vasco da Gama está chorando diante dessa situação. Mas agora sim, temos uma ponta de esperança. A gente torce para que deixem o Lisca trabalhar. Ele é um cara para cima, motivador, né? Tem aquele motivacional, aquela parada legal que joga a galera para cima. E aquilo, esse time sem técnica, sem raça. Agora pode ter um pouco mais de raça, né? Pode ter um esquema tático, defensivo, ofensivo. Enfim, pode dar certo? Pode. Repito, desde que deixem o Lisca, mibilisca, trabalhar. E aí a gente pode sim conseguir o sonhado acesso, né? Voltando para a Série A. E tomara, diferentemente da carta, que o Carlos Kerleite, esse grande agiota de sucesso, né? Dentro do clube de regatas Vaca da Gama. Ele adora mamar, né? Adora mamar, tá? Pois é, gente. Ele não se meta para que o Lisca possa trabalhar. Eu quis fazer essa brincadeira. Fiquei meio triste, né? Depois de tudo isso que eu li, porque é uma triste realidade. Mas eu queria fazer esse vídeo, chamando a atenção para isso. E se você gostou, curta o vídeo. Se você está inscrito no canal, valeu demais, muito obrigado. Caso não esteja, inscreve-se. Fique à vontade. Não se esqueça de dar aquele pato Donald no sininho. E assim você não perde nada do que rola por aqui. Valeu, família. Grande abraço. Vasco. Aqui, amor. Muito amor. Até qualquer momento mais tarde. Outro vídeo. Ou não. Uma livezinha para a gente bater um papo na parada. Valeu? Até mais. Valeu. Abraço.